Vem com nós então, batalha aqui de sangue Vamos representar, é tipo efeito bumerangue Cê joga, eu volto fazendo bagulho no flow aqui que é encaixado Desculpa, mas hoje em 2K você vai sair daqui quebrado Batalha de sangue, me ora com esse olhar fixado Mas não adianta só o foco, porque não adianta só ser focado Tem que ter talento, talento aqui você não tem Desculpa meu mano, mas eu chego falando que cê não manda bem Não, você não manda bem, não, você nunca mandou Desculpa, mas agora você vem com a rima que é disco Não ganha, não acompanha nos planos, agora eu faço bagulho assim Quero ver se você continua na rima e se mantém nesse caminho Tem resposta do outro lado, 30 segundos para 2K DJ, sorta Você fala que eu nunca mandei, eu nunca mandei Você era um MC bosta, virou DJ Aí cê tá ligado mano, você vê como cê não presta Cê tá ligado que a bala vai na festa Aí cê tá ligado mano, aqui dá senzala Bagulho é muito louco, só que aqui você deu bala É tipo da senzala, o tempo mudou E como Frozen, eu canto que eu livre e estou Aí cê tá ligado, tá ligado, let it go Cê perdeu nesse mano, joga um Pokémon GO Aí cê tá ligado, meu parceiro, o céu tá azul Só que cê gosta, pica, pica, Pikachu Aí cê tá ligado mano Na moral, o bagulho é louco, esse é meu nome Não adianta você virar o MC, volta pra consertar o telefone Eita, que debochada Aí, pela ordem vocês ouviram, vocês já sabem como funciona Barulho para a Frou Barulho para 2K 1A02K terminou, volta, vai DJ Tem a Missy Mar e Gabi Uou, 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 uou Uou, uou Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, tá ligado que o bagulho é muito louco Cê sabe que eu faço as track, moleque Camisa 2, AK9, te ensino como é que faz trap Tá ligado que o bagulho é muito louco, mano Bato igual King Kong, te ensino como é que faz trap Rap, mano, e até love song Bagulho que é muito louco, mano Eu sou 7777 Faço love song, faço a minha Cê fica sede, sede, sede Aí, tá ligado que o bagulho é louco Cê perdeu essa fita, não acredita Bagulho é muito louco, eu tô voando No céu tipo pipa Aí, tá ligado que o bagulho é muito louco Cê tá ligado, mano, cê tá todo de marola Quando cê cola no bairro, cê é mal putão Só vai atrás da Rabiola Eita Acusação forte, hein, mano Tem resposta do outro lado 30 segundos para a Frou Ô Rabiola, vai DJ Ei, 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 ei Quer falar, dá sem exala, let it go Cala a boca, não fala de cesala Cê é branco, bro Cê quer fazer treta, prenda com rafa Agora eu faço a rima e te mando a estaca Desculpa, mas não adianta argumentar Outra origem, não vai, não vai dar pra mudar Não adianta o que cê fala, moleque, cê é só da bala MC fraco, eu faço assim Eu faço a rima e mando pra vala Desculpa, aqui é rap de trincheira Real, de segunda a sexta-feira Porque eu faço a rima que emana Acende a chama e eu só brinco aqui de final de semana Desculpa, mas não dá Cê quer fazer trap Primeiro aprenda a fazer rap Cê entendeu? Seu talento é algo inexistente É tipo o eleitor do Bolsonaro, só que inteligente Eita Eita Aê Cês ouviram, cês sabem como funciona Pela ordem, barulho para 2K Barulho para Afro Parou aí O caminho começa Terceiro indecisivo, Rão de bate e volta Afro na voz, DJ pode sortar Quem quer batalha pesada Violenta, sangrenta Mão pro alto e grita o seu crânio Eita Vai, se matem-se Vem Vem Vem, vem Vem, vai, se ela é minha Vô 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 de ouvir, não absorve nada, eu vou te digerir, eu vou te denegrir, não, cê não é denegrido, eu desculpa, mas aqui cê tá esclarecido, cê tá embranquecido, mas desculpa, depois dessa batalha que te deixo, é falecido, tá ligado, mano, ei, cê é fraquinho, ainda anda de bike, cê falou de ser branco, bro, eu sou Rafa Moreira, foda-se o seu hype, aí cê tá ligado, seja é velho, mano, seja um velho, um manco, mano, seja franco, hoje o camisa 10 vai te deixar no banco, então, ei, 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 camisa 10 passou o beat no tempo errado, eu ando de bike, então é eu que pedalo, habilidade Se consta no futebol, se isso fosse te dar uma caneta em lençol Cê tá ligado que eu não tô sozinho Dou um tapa na sua orelha, pedala Robinho Aí cê tá ligado, seu cuzão Cê apanha, não ganha, ainda mano chega que faz manha Ele quer falar de Robinho, te bato e vira a cara Eu sou o Flo Ronaldinho, cê entendeu? Desculpa, mas agora sou vessa que não surpreendeu Aí cê tá ligado, cê é contraditório Eu chego, te bato, te mato e ainda compareço no seu velório Aí cê tá ligado, mano, pelo amor Compareço no seu velório e passo os seus parentes numa flor Caramba Mentalidade psicopática, mano Que louco Cara agressivo Aê, cês ouviram, cês sabem como funciona Barulho pro afrão Barulho para 2K Barulho pro afrão 2K Barulho pro afrão